50, Emotions, tá aqui, vamos lá MTV Unplugged, Mariah Carey, Emotions, com MC Melody, vai Vai ver que toate, toate Mulher, bota no brinco, vai, não toque no nada E atende aí, alguém chegando, vai, vai, atende aí, deve ser a Larissa Vai Melody, é seu momento Vai Melody, é seu momento Agora, cadê o mundo, cadê o mundo? Cadê o mundo, cadê o mundo, cadê a Mariah Carey, Emotions, com MC Melody, vai Cadê o mundo, cadê o mundo, cadê a Mariah Carey, Emotions, com MC Melody, vai Eu entendo as recalcadas, que me ofendeu Se eu fosse, elas também querias, eu falo e venha, falo e mal A Mãe Carey, emotions, com MC Melody, vai, atende aí, vai, atende aí, vai, atende aí, vai, atende aí Obrigado.